Porque a gente tem uma notícia de última hora aqui que acaba de chegar. Pietro Mendes foi reeleito na presidência do Conselho da Petrobras. A apuração é do diretor da CNN em Brasília, Daniel Ritner. E o Fernando Nakagawa pode falar aqui, explicar isso pra gente. O secretário é ligado ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, né, Naka? A gente sabe que essa é uma vitória do ministro de Minas e Energia. Se Jean-Paul Pratos teve a vitória dele com os dividendos, essa aí cabe ao ministro. Porque a gente sabe que Pietro é um nome que tem trabalhado junto com Alexandre Silveira em todo esse processo, toda essa crise que a gente observou. Inclusive, ali tem algum milíndre com o presidente da Petrobras. Conta pra gente, Naka. Pois é, aparentemente todo mundo saiu feliz dessa quinta-feira lá na Petrobras. Porque essa aprovação do nome de Pietro Mendes, é um nome absolutamente ligado ao ministro Alexandre Silveira, ele é secretário de óleo e gás, de petróleo e gás do Ministério de Minas e Energia, mostra que Silveira continua forte com presença no Conselho de Administração da Petrobras. Essa decisão foi tomada na mesma reunião, nessa Assembleia, que teve, entre outras decisões, o pagamento dos dividendos extraordinários. O reeleito, Pietro Mendes, ele foi um dos nomes ali tidos, apontados, como sendo um dos pivôs entre o desentendimento, aquelas rusgas entre Jean Paul Prats, presidente da estatal, e o ministro Alexandre Silveira. A apuração de Daniel Ritcher, nosso diretor lá em Brasília, ele também traz a informação de que Rafael Dubé foi eleito para a vaga de Sérgio Rezende no Conselho da Petrobras. Então, aparentemente, bandeiras brancas foram levantadas lá no prédio da Rua Chile, no Rio de Janeiro. Clarice. Obrigada, Anaca, por essa informação, porque, de fato, é muito relevante a gente ver como encontrou-se um reequilíbrio de forças na Petrobras. Porque a gente viu aí essa briga toda acontecendo no decorrer dos últimos meses, o cargo de presidente da Petrobras chegou a ser colocado em xeque, a permanência de Jean Paul Prats chegou a ser colocada em questão, e agora a gente vê os dois lados saindo, cada um com uma conquista, cada um garantindo o seu lado dessa história, e quem sabe agora eles fazem as pazes, ficam bem, ficam bem tranquilos, e agora não tem mais papo de Aluísio Mercadante nem na presidência de um, nem do outro. A dúvida é quem foi o juiz de paz dessa história, será que foi o presidente Lula? Ah, o mais provável. Obrigada, Fernando Nakagawa.